Se eu cair, se eu for muito ruim Ah, eu vou ser ruim, eu vou ser ruim Não fui ruim, não fui ruim Também Eu só não posso cair, tá ligado? Tipo, eu tenho um tempo de sobra pra passar isso aqui tranquilo Mas se eu cair, já não dá pra voltar Se fosse pra cair, é pra cair no começo 7 segundos E aí, galera, beleza? Aqui é o ArtieBestino, só mais um vídeo Hoje estamos com aquele simulador de youtuber no Minecraft Seguinte, nosso canal aí tá com dinheirinho, 127 moedas, né? E 90 inscritos Só que eu abri o mapa, galera, bugou Bugou como assim? Olha isso aqui O mouse parou no chão O banco parou aqui E a lanterna parou aqui Caralho, bugou, véi Vamos continuar assim Somos um crime mal organizado, mas tá de boa Tá ligando o computador? Tá ligando, tá funcionando Então tá tranquilo, tranquilo Vamos jogar Vamos trabalhar, vamos embora Vamos participar dessa competição do bolo Que é um dos que tá dando mais dinheiro agora Porque a gente tem que comer muito bolo É, concurso de bolo É comer o mais bolo possível Esse episódio, galera, eu acho que a gente precisa dar muito dinheiro Pra comprar muito equipamento legal Tá, vamos lá Eu vou tá comendo todos os bolos na hora Vamos ver até onde eu consigo chegar comendo todos os bolos E aí, comer Vou comer na primeira fileira já Tranquilo aqui É muito bolo Cara, com 16 segundos eu não consigo comer quase nada Olha isso, eu tô comendo Tipo, eu vou conseguir comer só três fileiras, véi Como é que eu vou virar outro minigame assim, véi Se eu tiver que comer quanto por tudo Jesus Não vai dar não Cara, é muita mesa de bolo Tipo, vocês viram, não tem nem no lado esquerdo Entra no lado direito Tá, mas esse minigame aqui pra mim dá muito dinheiro Mais dá dinheiro Uau Olha aí, 200 Beleza, vamos pro próximo Vamos tá mais uma vez pra gente comer mais bolo Pera aí, tem vídeo Se a gente voltar pro parkour Será que dá mais dinheiro ou melhor o bolo? Vamos ver aqui Tá três segundos a mais, hein Acho que dá pra gente fazer o parkour, hein Confia? O famoso, famoso O famoso parkour perigoso, moza A gente tá aí, vamos lá Tô treinado já Só caso que eu sou muito ruim Aí, eu vou ser ruim, eu vou ser ruim Não fui ruim, não fui ruim Também Eu só não posso cair, tá ligado? Tipo, eu tenho um tempo de sobra pra passar isso aqui tranquilo Mas se eu cair já, já dá pra voltar Se fosse pra cair, é pra cair no começo Sete segundos Três Dois Um Consegui Dá quanto de moeda? Jogo? No mínimo, o outro deu 210, se não me engano Não foi? 240 Dá mais Mas pra isso eu tenho que terminar o parkour Que é uma merda terminar esse parkour Ah tá, pra mim eu pensei que não agitou nada não Tá, tamo com 500 moedinhas Vamos descer nosso apartamento, nossa casa nova, né Então, vamos lá pra loja Vamos comprar algumas coisas, né Material de jogos Vamos ver Aqui tem controle 350 Cara, já dá pra ter comprado antes Vou comprar dois monitores Dois monitores é bom Peguei Tá, agora vamos ver, galera O cara que vem de casas Vamos ver como tá valendo o preço das casas aqui E aí, senhor, bom Próxima casa é quanto? 5 mil, velho 5 mil? 5 mil é muito dinheiro Muito dinheiro Como é que eu vou juntar 5 mil? Talvez com o monitor novo Eu consiga comer os bolos agora Vamos ver quantos segundos ele vai ganhar de vantagem Porque o jogo vai dando vantagem pra gente Vai ser bom pra gente Tá Aqui, onde é que eu boto isso aqui? Banda Aí, foi, 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 foi Cara, essa mesa tá aparecendo a minha, velho Desorganizadaça Mas brincadeira no fim em cima da mesa, pelo menos Tá de boa Quantos segundos eu tenho a mais? O jogo me dá um segundo a mais, velho Um segundo Tem que começar com ele daqui, que é melhor Tô organizado, tô organizado Vai, velho Cara, um segundo, velho Minha sorteira se conseguir terminar a mesa desse lado Olha isso Não vai ter que precisar de, tipo, duas pessoas comigo aqui Ai, meu Deus do céu, tá Pegamos aqui tudo Então quase terminamos Olha, vai dar pra terminar 11 meses já, hein Não terminamos o lado todo, mas terminamos boa parte Olha isso, terminamos quase tudo aqui, ó Isso foi bom, foi bom Vai ganhar quanto? 200 e quanto agora? O parkour é mais difícil Pelo menos aqui só tem que clicar o outro direito 300? Cara, vamos engordar Vamos engordar Já vou na lojinha lá comprar alguma coisa Um controle Não sei se vai facilitar o controle Mas vamos comprar alguma coisa Eu quero um segundo a mais O famoso um segundo a mais Cara Estamos comprando Esse aqui é uma cadeira nova? Cadeira nova Uma cadeira nova, pelo menos, né Pra poder sentar em uma posição mais confortável, né Vamos fazer o seguinte Vamos jogar agora bastante Daí a gente vai comprar várias vezes Quer dizer, a gente joga bastante Depois compra tudo uma vez Boa, trocamos Tem uma cadeira agora de sala de estar Tô chique Bora Comer bolo, comer bolo Quanto segundos? 5 Cara, é sempre um segundo, velho É sempre um segundo Não tem jeito, é sempre um segundo Vou começar a comer pro lado direito Tô indo mais rápido pro lado direito Por quê? Pô, não tem nada a ver Não tem nada a ver, não Mas tudo bem Vamos lá Ai Fechou? Ai, o jogo me trancou Ah, merda Eu perdi 35 segundos Me perdi 1 hora e meia Caraca, o jogo me trancou ali, velho Desvantagem, desvantagem total, hein O jogo não quer que eu ganhe Tá, vamos jogar aqui algumas vezes Galera, voltamos Agora é o seguinte Eu tô rico, tá ligado? Eu tô rico Juntei 1.200 Tamo ganhando mais dinheiro Cada vez que a gente joga Por quê? Porque estamos com mais inscritos Então quer dizer que a gente tá ganhando mais dinheiro Tem mais desastinho E tamo ganhando mais Seguinte, vamos comprar aqui 1.400 Dá pra comprar a loja toda Cara, até que peguei a mais, né Controle Devei tudo Não sobrou nada, lógico Pegar o funcionário também É, a gente juntou o dinheiro certinho Pra tudo Vamos lá colocar nosso equipamento gamer E vamos ter segundos agora Suficiente pra passar de fase Se não der, velho Ferrou Porque é isso que a gente tem Controle Câmera Concha Concha aqui Não, concha Caraca, não dá pra saber Meu Deus Tá perfeito Olha que setup O melhor setup gamer do mundo Olha o título do vídeo aí Vamos embora Então quanto tempo agora? 40 segundos, vai 40 segundos Meia hora, meia hora, meia hora Meia hora eu vou ficar mais feliz Ai, 38 Olha que jogo ganancial Delicioso Oxe, bugamos Consegui comer antes Olha que bugado Que da hora Olha isso Agora eu consegui comer bastante Vai Nossa, eu ia pra comer muita mesa Mesa não Os bolos da mesa, né Ah Olha Caraca, peguei Tá, será que eu consigo terminar a última mesa? Essa mesa geralmente não consigo terminar não Se eu conseguir terminar é bom Ah, falta pouco Peguei Boa Conseguimos Que isso? Promoção Tá O que é isso? Promote energy drink Eu posso promover agora Uma ação, né Ganha Eu vou ganhar 2.500 moedas Mas eu perdi 125 inscritos Tá Fazer um evento pra comunidade Olha, organizar um Quer dizer, um campeonato, né Vou ganhar 2.500 moedas Não tem moeda Social media Social media Me promover no social media Eu posso ganhar 300 inscritos Ou perder 100 Esse aqui eu não posso Esse aqui eu não posso Cara Eu não posso nenhum Não, esse aqui eu posso Esse aqui eu posso Caramba Perder inscrito não é bom não, velho A longo prazo é muito ruim isso aqui Vou tentar a sorte Ganhei 300 Boa Ganhamos 300 inscritos Cara, vai Muito bom Muito bom Pode ter perdido Nossa Arrisquei, hein Perigoso Olha o quanto dinheiro eu ganhei Caraca, 700 Logo, logo Tô mudando de cara, galera Vamos juntar dinheiro pra mudar de casa, vai Vou juntar uma graninha A gente precisa de bastante, mas é 5.000 Caraca Galera, eu fiz agora e ganhei mil moedas Mil moedas Olha o nível Vou jogar mais uns 5 vezes aqui Pra gente conseguir liberar a nossa nova casa, né Pronto, galera, pronto Conseguimos os 5.000 de dinheiro, tá Depois de muito tempo de jogar aquele joguinho lá Vamos agora comprar nosso novo apartamento, amigos Tamo ricos, tamo ricos Vamos embora Vamos se mudar pra onde Com essa mudança Acho pra desmulgar o meu setup, né E... Liberar um minigame novo Vamos lá Substanciar o subúrbio O subúrbio é uma casa Uma área mais chique da cidade E mudei, né Vamos lá Oi Olha o setup Tem que montar Onde é que eu monto? Aqui é a cozinha Aqui, aqui Olha Olha Meu Deus Controle aqui? Não sei onde é o controle Aqui Luiz Aqui, tá Oi Outro monitor aqui atrás Nele Show Agora o setup tá legal, olha isso Até parece que sou youtuber Olha só Ficou muito legal, né Espera aí, antes da gente jogar e ver alguma coisa Vamos ver a vizinhança, né Vamos ver o que a gente tem de legal liberado aqui Eu vou... É, esse cara aqui Ali tá a gente da empresa, né Vamos ver quanto é pra trocar de casa agora House Upgrade Olha que casa bonita 15 mil 15 mil Aqui tem o que? Ok Mouse Game Tem o que mais aqui? Teclado velho Olha Não, não é que Game Keyboard, tá Não é um teclado velho não É Game Keyboard, olha aqui Headset Speaker Olha o som Olha que legal Tem muita coisa agora Tá tudo mais caro Mas tem muita coisa Vamos ver agora os nossos minigames Tô mirando a cadeira aqui Era o... Era o carne de supermercado Beleza Vamos ver o minigame novo Que liberou Tá Se liberou Não sei também Diamond Hunt Liberou, hein Bora É pra fazer o caça diamante? É Provavelmente tem um buraco ali pra acabar Bora Picareta E pá Picareta Picareira diamante Picareira diamante Jogo Pode mandar já O jogo não tem diamante não O jogo não liberou diamante pra mim não O jogo, pode liberar Achei um Acho que achei um sem querer Acho que só achei um sem querer Achei outro Só que tá assim Como eu tô pegando Ali Boa Tô pegando bem Olha, pegamos Vamos ver quando ganhou Nevoso, nervoso Mil e cem Mil e cem é um número bem merda Vamos dizer assim Tava pegando mil e pouco com o outro Mas é legal Tô dando um pouquinho a mais Eu acho que no futuro Quando a gente tiver mais Quase a gente vai ganhar muito mais dinheiro Mas bom, galera Agora eu tenho uma cama Melhozinho Quatro Mó chique agora É isso, galera Espero que tenham gostado Aproveita o seu like aqui embaixo Que é muito bom no canal Valeu, galera Beijos Comente aí Se inscreve no canal É importante o seu comentário Pra eu saber se estão gostando Comente aí A gente vai interagir E coisa sobre o vídeo É isso, galera Valeu, beijos E até Mair Spur